Bate, bate, bate coração Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, 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 pum